Voltamos, eu não consegui mostrar no bloco passado, tem tanta coisa hoje para mostrar para vocês que eu nem consegui mostrar Mas tem aqui na loja um produto que eu tenho certeza que todo mundo quer São as tampas individuais, avulsas, você vai notar que ele tem um degrau aqui, está vendo esse degrau? Para que é isso? Ela é silicone, extremamente flexível, que também é silicone, olha a qualidade do silicone, ou seja, não esquenta Mas essa diferença que você tem é para você usar em vários tamanhos de panela Essa aqui para 22, 24 e 26, a mesma tampa você vai poder usar, pegar uma panela qualquer aqui na, olha, você coloca aqui, ele vai dar certinho para você colocar a tampa da panela Se você usar uma panela maior, vai dar também, então para 22, 24 e 26 centímetros, uma frigideira também, alta qualidade Essa aqui, por exemplo, 37 reais e 90 centavos Se quiser maior, nós temos também, essa aqui é para 24, 26 e 28 centímetros, dois a mais em cada que a outra, 39 reais e 90 centavos em silicone e vidro de alta qualidade Temperado, resistente, isso é importante, as tampas avulsas Agora, linha em aço inox, você vai encontrar uma variedade muito grande, sempre, é claro Aquela linha de porta temperos magnético é um grande sucesso, com a base, inclusive, 19,90 com 2 29,90, aliás, esse de 29,90 está inacreditável Aproveite essa linha, com 4 com a base, 29,90 com 4 e com 6, 69 reais e 90 centavos Nos campeões de venda, eu disse de 4, que é incrível Agora, porta temperos, você vai encontrar muitos modelos, muitas linhas, giratórios Se você quiser aqueles fixos, uma linha mais bacana que a outra A linha Brinox, completíssima, porta queijo Minas, por exemplo, da Brinox Você vai encontrar aqui na loja, com a melhor qualidade 29,90, pesquise aonde vocês quiserem Design, galera, sempre tem o melhor preço, faço questão de ter o melhor preço sempre Pesquiso muito, negocio muito, para ter o melhor preço Aqui da Brinox, também, você vai encontrar a porta queijo maior Da Brinox, 39,90 Você vai encontrar muitas linhas, muita variedade Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês Que é uma loucura o que nós temos de variedade, qualidade e modelos Que todo mundo quer, claro Aquela linha de moedores de pimenta São vários modelos, desde o menor Com a qualidade incrível, aqui, inclusive, o moedor é em cerâmica Extrema qualidade, esse menor, 19,90 reais São vários tamanhos, vários modelos Aqui da Hércules, por exemplo, várias marcas Até o bem grande, olha o tamanho Olha o tamanho desse moedor de pimenta É incrível colocar com o tamanho do outro, comparando É realmente uma peça até decorativa, lindo Funcional, claro, pode usar tranquilamente Moedor de pimenta, grande, lindo Madeira, 69,90 reais Ou muito grande, que é muito legal Agora, se você quiser em aço inox, você vai encontrar muitos modelos Esse aqui também, 19,90 Também em aço inox, com alta qualidade Você regula aqui e você consegue ter dois tamanhos Dois não, vários tamanhos de grão Conforme você aperta mais, vai diminuindo o tamanho Vai aumentando o tamanho do grão também Se você quiser, eu tenho esse duplo Aliás, duplo está uma tendência hoje Hoje está uma tendência muito grande Para você colocar o sal e a pimenta De um lado sai o sal, do outro lado sai a pimenta Agora, o que está bacana Deixa eu mostrar para vocês Esse aqui, também é duplo Você vai falar, mas como duplo, se só tem O lado aqui é só para virar, é só para virar Olha que bacana como é aqui embaixo Você coloca, deixa eu colocar o de pimenta Que está bem aberto de pimenta Mas você coloca e você Deixa eu fechar mais, olha Você vai regulando E você vai colocando de pimenta Até sair o tamanho que você quer o grão Vou fechar mais ainda E você faz o grão do tamanho que você quiser Se você virar para o outro lado, você vai ter o de sal Olha que bacana, saindo de sal Olha que legal E você regula também o tamanho que você quer o grão Para um lado pimenta, para o outro lado sal No mesmo moedor Olha que peça bacana R$ 49,90 Você vai ter o moedor para um lado pimenta Para o outro lado sal grosso Uma peça muito legal Aqui também para pimenta Deixa eu mostrar para vocês aqui Esse é aquele que tem a luz inclusive Olha que bacana Deixa eu mostrar para vocês como é que é Ele vai moendo Você regula o tamanho que você quer E você moe do jeito que você quer a pimenta Então é uma peça super bacana também Você regula da forma que você quiser São muitos modelos de moedores A melhor qualidade Esse aqui, a pilha, por exemplo R$ 69,90 As facas também, mostrei para vocês alguns modelos ali Tenho mais modelos Aqui é Housecraft, alta qualidade também E também, o que chegou novo Foi espremedor de alho Olha que bacana esse espremedor de alho É aquele que extrai tudo Até o final Tem todos os pininhos para você extrair realmente tudo E ultrapassa Isso é importante Ele ultrapassa a parte Ou seja, vai tirar até o final mesmo Aí você vai falar E essa parte aqui de cima para que é? Deixa eu tirar para vocês É para você limpar Além de você limpar do outro lado Você tem esse lado que você tem que limpar Aí você coloca essa peça Para você ter mais facilidade na limpeza Olha que lindo Olha a espessura A qualidade Zamac Que é o melhor material que existe Para um espremedor de alho E eu vou fazer essa semana Esse espremedor custa em torno de R$69,90 Essa semana R$19,90 Negociamos Acabamos com o estoque do fornecedor Mas temos um preço inacreditável R$19,90 Aproveite E aqui falando em alho Eu separei Até coloquei para vocês O alho Vou mostrar para vocês como é que é Aliás é uma peça que eu gosto muito Que esse é aquele ralador de alho Para você não ter contato com a sua mão Você coloca o alho Você coloca o ralador E olha que bacana Ele vai ralando o alho Do tamanho certinho Às vezes você ficar cortando o alho Ele já sai No tamanho bem direitinho Não tem contato nenhum com a sua mão Sai num tamanho perfeito Você vai colocar no arroz Fazer na sua comida Temperar a sua comida Olha que bacana O ralador de alho Ralou Já está pronto aqui Prontinho Separado E você já tem o alho Ralado De alta qualidade R$9,90 E tem várias cores É claro Olha que peça bacana Eu queria uma peça dessa Porque eu sei que a gente Não quer furar a parede Não quer Mas é alugado O apartamento Nem pode furar a parede Ou no apartamento Você não sabe onde colocar Mas você quer uma peça firme Olha que legal Você pode usar A linha de banheiro normalmente Você coloca É uma ventosa De extrema qualidade Eu comecei usando na minha casa Pedi para experimentar antes Você coloca com facilidade Você tira com facilidade Mas fica muito Mas muito firme Lógico Um azulejo liso Que nem esse Pode colocar tranquilamente É muito forte Você vai ter várias peças Nessa linha Olha que peça linda Extremamente resistente É uma linha exportação É uma peça que o Brasil exporta Vai para Nova York Nos Estados Unidos Vários lugares E são vários modelos O que é bacana também É de extrema qualidade Você vai encontrar O porta sabonete O porta sabonete Por exemplo Que é uma das peças Que a gente tem mais cuidado Com oxidação principalmente Você vai encontrar E o que é legal nessa linha É que ele é muito firme E 5 anos de garantia Contra oxidação Então você vai encontrar Várias peças Olha Gancho também Se você quiser Esse é um kit que vem tudo Eu tenho peças avulsas também Eu estou usando em casa E está sensacional Aqui vem mais peças Tem aqui também O gancho Para você colocar A toalha Deixa eu ver se eu consigo colocar Se não eu vou derrubar aqui Vou colocar direito aqui A gente coloca aqui É prático de usar É fácil de usar Então são peças Que você vai encontrar Tem mais uma peça Deixa eu pegar aqui Olha que bacana São também aqui Para colocar o papel higiênico Esse é o porta Papel higiênico Você vai utilizar Vem todas essas peças Vem essa para colocar A toalha grande Vem a toalha de rosto Vem o gancho Também para colocar a toalha Se você preferir Vem essa linha Para colocar o sabonete E vem o porta Papel higiênico O jogo todo 10 parcelas Tudo bem Tudo isso aqui 10 parcelas De R$19,90 Com 5 anos de garantia Se você quiser peças avulsas Nós temos também Aliás, esse aqui em casa Eu estou adorando usar Porque coloquei o shampoo Coloquei essa parte toda Coloquei na ventosa Fica firme A hora que eu quero tirar Eu tiro A hora que eu quiser limpar Eu limpo o azulejo Não tem que fazer furo nenhum Não tem que estragar nada Fazer buraco na parede Medo de acertar cano Não tem esse problema Esse aqui R$169,90 Tem um lugar para colocar Inclusive aqui Na lâmina de barbear Quem gosta de barbear no banho Também Uma peça muito bacana São muitas peças Uma variedade muito grande Que você vai encontrar Com a melhor qualidade Em ventosa Pode ter certeza para vocês Que a melhor ventosa Que existe hoje a venda No mercado mundial É essa linha E você vai adorar Com toda certeza E 5 anos de garantia Contra oxidação Além disso Também com 5 anos Você vai encontrar o porta-pratos Olha que bacana Vamos lá na cozinha Você coloca a barra Instala a barra Temos vários tamanhos de barra De 40, de 60, de 80 centímetros A barra em aço inox E aqui você tem aramado Com 5 anos de garantia de oxidação Porta-pratos Economiza espaço Isso é incrível Se você quiser aquele que fecha Nós temos também Se você quiser ainda mais Se você quiser Com menos espaço ainda Tem o que fecha Nós temos também O melhor preço A melhor qualidade Aquela linha para colocar o trio Papel toalha O papel filme Papel alumínio Também nós temos 89,90 Todos com 5 anos de garantia Isso é importante E aqui uma linha mais sofisticada ainda Com as lâminas quadradas Retas Está linda essa linha Para colocar papel também R$ 129,90 É extrema sofisticação Chegou mais Que tinha acabado Isso aqui é Um sucesso muito grande Que é aquele porta-papel higiênico Para você colocar Também na caixa acoplada Essa não tem que fazer Furo nenhum também Uma peça inteligente R$ 19,90 Também com 5 anos de garantia Um preço incrível R$ 19,90 E com 5 anos de garantia Contra oxidação A melhor qualidade Um porta-papel higiênico Para você colocar na caixa acoplada Para você não ter que furar nada No seu banheiro E se quiser o duplo Nós também temos R$ 29,90 Você vai encontrar muitas peças Parei algumas aqui para vocês Esse aqui também é bacana Que é o porta-papel higiênico Com o lixinho Acompanhe o lixinho também R$ 99,90 Você vai ter os outros modelos Olha esse aqui que lindo Esse aqui o pessoal Normalmente pede mais de R$ 300 Uma peça como essa Aqui na Design, galera R$ 99,90 Esse aqui é o porta-revista também Você vai encontrar aqui na loja Se você quiser aquele mesmo modelo Só que com um cestinho branco Tem também Também R$ 99,90 São muitas peças nessa linha de barra E linha de banheiro E a maior variedade Em linha de silicone E da Baixada Santista Você encontra aqui na Design, galera É claro Você vai encontrar os gelinhos também Aquele gelo que é ecológico É prático Aqueles cubos de gelo Você encontra também R$ 9,90 a cartela Nesse caso aqui com 12 peças São muitos modelos Vários tamanhos Se você quiser aquele com forma de frutinha Nós temos também aqui São muitas linhas em silicone E utilidades Aqui na Design, galera Linha de silicone Olha que bacana que chegou Inclusive aquela linha Para você fazer o sorvete em silicone R$ 29,90 Para seis sorvetes Fácil de desmoldar Lindo realmente Bem diferente Já vem com o cabinho, inclusive É muito bacana R$ 29,90 Também R$ 29,90 As melhores formas de silicone São vários tamanhos Vários modelos Você vai encontrar O tamanho também do ônibus R$ 69,90 São muitos modelos em silicone E a linha das cadeiras Essa aqui é em policarbonato Policarbonato é o material Mais sofisticado que existe Para fabricar cadeira Na linha plástica Sem dúvida nenhuma É lindo É transparente É resistente Aguenta peso, é claro O melhor material E eu vou dar essa semana Uma promoção inacreditável Nesse modelo tal Em policarbonato O melhor preço do Brasil Te dou toda a certeza Custa 10 parcelas De R$ 29,90 Mas só essa semana Vou dar R$ 50,00 De desconto Para quem comprar Essa linha Em policarbonato Você vai pagar Ou seja 10 parcelas De R$ 24,90 R$ 50,00 Ainda mais barata O melhor preço do Brasil Linha em policarbonato Nessa linha Taurus Que é linda Aproveite as linhas De cadeiras Aqui na Design Gallery E a linha dos faqueiros Chegaram mais os portugueses Tinha terminado Os faqueiros portugueses Chegaram mais Os mais sofisticados Você encontra aquela linha Para o dia a dia também Mas aqueles mais sofisticados Você encontra com a melhor qualidade Essa aqui é a linha Dauper Olha que lindo Esse faqueiro Linha Arc 10 parcelas De R$ 69,90 Na caixa de presente Se você quiser aqueles maiores Com até 130 peças Você vai encontrar Todos com extrema qualidade A melhor linha Os faqueiros portugueses Aqui na Design Gallery Nós estamos gravando Aqui na Marechal do Eudoro Número 98 Coração do Gonzaga Com muitas vagas De funcionamento para você Com toda tranquilidade Também você vai encontrar Na ZV do Sodré Número 3 Próxima a Conselheiro Nebias Também Com lugar para você parar Seu carro Com toda tranquilidade Lívia de casamento Chabar, Chá de Cozinha 10% da lista Presente para os noivos Novidade todos os dias Os melhores preços A maior variedade As melhores marcas É aqui na Design Gallery